Música Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Fui lhe mostrar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Música Fui lhe mostrar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Música Querida, por favor, olhe bem em meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver E tente enxergar o que os outros não conseguem ver Música 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 Música